Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita dessa farofa, né? Que é uma ótima opção aí pra você tá fazendo aí no final do ano, no Natal ou até mesmo aí no dia a dia. E para começar aí a nossa receita, né? Aqui nessa panela eu coloquei um pouquinho de azeite. Já liguei o meu fogo, né? E deixei aquecer um pouquinho. E aí vou adicionar aqui 200 gramas de bacon e um gomo de linguiça calabresa aí cortada em cubinhos, tá? Então, adicionei aqui o bacon e a linguiça. Nós vamos deixar fritar bem, né? Ficar bem aí douradinho. Já dourou aí o nosso bacon e a nossa linguiça, né? Então, agora aqui eu vou adicionar uma cebola grande aí picada também, ó. Vou deixar aqui dar uma refogada. Vou adicionar aqui também uma colherzinha rasa aí de chá de sal. E vou adicionar também aqui esse tempero, tá? O sal, pessoal, é bom tomar bastante cuidado porque a calabresa, o bacon já contém sal. Então, é bom você adicionar aí bem pouquinho, né? Agora aqui eu vou adicionar três colheres de sopa de margarina, tá? Pode ser manteiga também. Isso daqui vai deixar aí a nossa farofa bem úmida, né? Derreteu aí completamente a margarina. Vou deixar aqui, ó, refogando mais um pouquinho e vou adicionar aqui pimentão verde, vermelho e amarelo, tá? Que é opcional. Quem não gosta, não precisa adicionar. Eu tô adicionando aqui aproximadamente aí duas, três colheres de sopa aí de cada pimentão, tá? Lembrando que eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês todos os ingredientes que eu utilizei aqui nessa farofa. E agora aqui, pessoal, eu vou adicionar aqui ervilha, né, e milho. Tem aproximadamente aqui meia latinha de cada um, tá? Adicionei, então, aqui esses ingredientes. Vou deixar aqui dar uma refogada, né? Se você gosta, você pode adicionar aqui também uva passa, pode adicionar azeitona. Eu vou utilizar essa farinha aqui, tá? Se você preferir, você pode adicionar aí farinha de milho, farinha de mandioca mesmo, tá? Eu estou utilizando essa daqui, vou utilizar aqui um pacotinho de 500 gramas. E vou misturar bem, tá? Nessa etapa aqui você já pode desligar o fogo. Vou misturar bem. E vou colocar numa travessa aí pra vocês verem o resultado, né? E olha só, pessoal, que delícia que fica essa farofa, né? Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, ó. Fica uma delícia mesmo, né? Você pode também adicionar cenoura, se você quiser, cenoura ralada. Fica muito bom mesmo. E eu espero, então, que vocês tenham gostado aí dessa receita, né? E se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilha aí essa receita. E até o próximo vídeo.